O Divino Rufino tá chegando agora com muita moda boa, o Divino Rufino está no Parque Agropecuário de Goiânia Onde está acontecendo o encontro de comitivas aqui em Goiás, oi Divino! Almoça meu povo com um modão desse aqui, ó, modão raiz Essa turma aqui, ó Loares, comitiva de Uruaçu e esse aqui é o grande Almir Pessoa Que tá completando 26 anos de carreira, violeiro renomadíssimo Juntou com a turma de Uruaçu aqui, ó, do Acordeon, do Pandeiro Pra mandar essa moda ao vivo pra quem tá assistindo o Balanço Geral Vou chamar a atenção de vocês pra estrutura dessa comitiva aqui de Uruaçu, ó Loares Veio de Uruaçu essa turma, veio criança, olha que gracinha essas menininhas, vem cá Como que você chama? Alice Alice, e você? Esther Esther, olha que gracinha, Loares Tão de chapeuzinho, butina, vieram todas paramentadas Galera veio de Uruaçu, trouxe barraca, trouxe a estrutura toda Trouxe as panelonas ali, daqui a pouco vai rolar um arroz carreteiro Como que você chama, irmão? Mauro Henrique Mauro Henrique, quantas pessoas vieram de Uruaçu? Trinta pessoas Criancinhas, gente mais velha, gente de toda a idade Todo mundo junto aí, misturado E cadê as mulas? É o Encontro dos Muladeiros, é a primeira edição aqui de Goiânia É um evento tradicional em outros municípios, que nem Iporá E agora essa tradição da roça, dos nossos avós, sendo trazida aqui pra capital É, a gente saiu pra comprar alimento, né? E aí vamos já pegar os animais agora ali pra riá, trazer aqui pra barraca Estão guardadinhos ali, agora então as mulas vêm Vamos andar aqui então, ó, cadê o seu José Teodoro que tava aqui, hein? Seu José Teodoro deu uma saídinha, mas vamos conversar com o Valdejan, que é o organizador do evento Cadê o seu Valdejan? É o senhor mesmo, boa tarde, estamos ao vivo no Balanço Geral Tá começando então o Encontro de Muladeiros de Goiânia Vai até o final de semana Conta pra gente, o que tá sendo preparado aqui pro pessoal? É, nós, os goianos aqui, estamos preparados pra receber o pessoal de 18 estados cadastrados dentro do nosso evento Então já começou a chegar Iniciaremos as provas de morfologia dentro de uma hora, mais ou menos, que são morfologia de azinino Amanhã nós temos um passeio pela cidade e depois a morfologia de moares E aí na sexta nós temos muitas provas, que são provas funcionais de pista de areia Provas de marcha ranqueada pela pega No sábado temos uma grande queima do alho Temos continuação das provas, que são muitas baterias Nós no momento estamos com o maior número de mula escrita pela pega numa prova só Enquanto que é pra entrar, tá aberto pra qualquer pessoa participar Qual que é o horário de funcionamento, como é que é? Aqui no ladeiro é 24 horas Enquanto um está dormindo, descansando, o outro está acordado pra trocar de rede Então funciona 24 horas Mas o maior, o pique do evento é de 2 às 10 da noite Quanto que paga pra entrar? 60 reais até na sexta-feira Pode vir a família inteira então, pra aproveitar essa cultura do interior do estado Relembrar da roça, dos tempos dos avós Não, não só da roça e do tempo dos avós, mas lembrar dos amigos que você conquista ao longo do tempo Chega aqui pra cá, Veca e Mário, por favor São dois grandes amigos que nós conquistamos nessa jornada nossa Mário Modesto, de Votorantim, de São Paulo Veca, de Patos de Minas Proprietário do Queijo Zebron Tá aqui com a gente, obrigado, Veca É isso aí, é um encontro pra celebrar a amizade, celebrar as raízes goianas Vou encerrar aqui, ô Luares, falando do concurso da Muladeira 2024 O que que tem que ter a Muladeira? Quais são os requisitos pra vencer esse concurso? O requisito principal aqui, na realidade, é ser igual as meninas, né? Seriam originais, ser do meio, tá presente no evento Elas sabem mais que ninguém o que representa o evento, então é isso Como que vai ser esse concurso, hein? Como é que vai ser a votação? O concurso vai desde as pequenininhas até as mais velhas, né? Vamos falar, mais experientes, não mais velhas E aqui a votação vai ser da forma que elas conduzirem o animal em pista Então vai ser uma muladeira mesmo, a gente vai pegar o conjunto de muladeira Como que você chama? Maria Elisa Maria Elisa de? Iporá Iporá, obrigado pela entrevista Ô Luares, é isso então, ó, estão preparadas aqui já? Você tá participando do concurso também? Sim, sou de São Miguel do Araguaia, Zezé Mota, representando Muladeiros do Araguaia Já tem 12 anos que nós temos a comitiva e que a gente participa E essa aqui é sua? Essa é a Maria Ah Justamente o meu nome Maria José Zezé Mota É mansinha? Totalmente É, pode passar a mão? Pode passar a mão Ó, a Maria aqui, veio lá de... São Miguel do Araguaia São Miguel do Araguaia E nós andamos 500 quilômetros Rapaz, tá confiante aí que você vai vencer esse concurso? Nossa, com certeza Mas tem uma concura aqui, sabe? Que aí a gente vai ter que dar o prêmio pra dona Cida Que ela é uma concura A animação total é muito bacana esse clima, não é não? Ah, eu amo Eu amo falar assim, sou muladeira Zezé Mota, muladeira Amo Zezé Mota, muladeira Boa sorte pra você no concurso O Loares É isso, um clima muito bacana Tá todo mundo convidado então Pro primeiro encontro de muladeiros de Goiânia Que tá acontecendo aqui no Parque de Exposições Na Pecuária de Goiânia Obrigado Divino Que deve rolar de comida boa E não é brincadeira Obrigado Divino Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês